Olá todo mundo, eu sou a Isa, como você deve ter visto no título, no vídeo de hoje a gente vai gastar muito dinheiro Eu sei que vocês gostam de ver a galera ficando pobres, eu sei, tá? Eu sei que vocês estão esperando por há muito tempo me verem pobres, porque eu tô assim, né, com mais de 20 mil Cash e mais de 20 mil diamantes, então vocês devem estar tipo... Eu tô querendo fazer esse vídeo faz muito tempo, aí eu falei, nossa, quando eu chegar a 25 mil cash e 25 mil diamantes Eu vou fazer um vídeo gastando 5 mil cash e 5 mil diamantes, assim, pá, torrando 10 mil Porém, acabou que eu não tô conseguindo voltar, né, a ficar com 25, 25 Aí eu pensei, nunca vai ter um momento bom pra eu fazer um vídeo gastando dinheiro Eu vou ter que gravar assim, ó, pá, oi, gastando dinheiro No momento eu tô com 21 mil 528 cash e 23 mil 392 diamantes Eu pensei assim, vou gastar 5 mil, misturando os dois, eu vou deixar até aberta uma calculadora No meu outro celular, no caso, pra gente usar Então eu vou ligar aqui a calculadora Ó a calculadora E a gente vai somando juntos aqui A gente tem que gastar 5 mil, isso é o mínimo Então vamos começar pelas peças que eu curti e são dessa estação Eu não vou gastar, gente, com coisa velha, tá? Porque não faz sentido Aí é gastar dinheiro mesmo Eu vou fazer um vídeo olhando todas as peças que eu curti, que são muitas Até se eu abrir pra mostrar aqui pra vocês, ó Gente, vai longe isso daqui, tá? Mas a maioria é de estação passada Então eu vou gastar 5 mil aqui na estação agora Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa luva daqui, que eu já comprei ela E agora a gente vai vendo todas as outras peças que são dessa estação, Primavera 2019 E eu vou gastar 5 mil em cima dela Aqui, achei o meu primeiro vestido que eu gostei, Primavera 2019 Na verdade eu tô tendo segundos pensamentos com esse vestido Eu gostei muito dele, na verdade, porque é assim Que é isso, gente? Que é esse negócio aqui? 9 mil diamantes, gente Que é isso? Eu gostei muito dele porque toda estação a gente precisa ter um vestido de noiva Sério, essa é uma dica que eu dou, assim Toda estação, você pode comprar no começo, pode comprar no meio Mas você tem que comprar um vestido de noiva Porque você vai usar ele por muito tempo Então assim, eu acho que, na verdade, não quero esse Eu vou descurtir Depois a gente vai lá e procura um vestido de noiva melhor Outra coisa foi esse body aqui Muito bonito Que já usaram ele em algumas coisas Porém eu não quero mais também Então vamos começar com uma coisa mais barata Porque eu tô muito com a mão de vaca Esse cinto é um cinto meio... Não sei, eu gostei muito dele E eu quero muito comprar esse cinto Então eu vou comprar agora Vamos adicionar aqui a minha conta 156 E vamos descurtir que eu já comprei ele Próxima coisa é esse casaquinho Gente, esse casaquinho é muito útil Principalmente quando você quer usar um vestido Deixa eu ver se tem alguma opção Aqui Nossa, perfeito Tá lindo esse look Tá maravilhoso É uma ótima opção esse casaquinho É um casaco realmente bem coringa Se ele fosse preto ia ser melhor ainda, claro Então eu vou comprar ele porque eu sei que eu vou usar Esse salto, gente Sou apaixonada por ele Desde a primeira vez que eu vi Eu preciso comprar isso Não chegamos nem a mil ainda Não gastamos nem mil Aqui não tem mais nada Então agora a gente vai pra loja Vocês podem vir aqui Nessas três barrinhas E entrar aqui em loja Que vocês vão ver todas as coisas que tem pra vender Aqui nós temos as coisas de hoje As novidades do dia O que chegou hoje E dos outros dias, né? Como eu falei, eu quero um vestido de noiva Então agora a gente tem que achar um vestido de noiva A gente vai usar ele por bastante tempo Esse aqui tá bem bonito Mas é um vestido que a gente vai usar várias vezes É, nós não temos muitas opções ainda Porque a primavera acabou de começar Então eu tô me arriscando bastante Fazendo esse vídeo gastando dinheiro Porque eu tô gastando dinheiro em coisas Que daqui a pouco vão ficar bem velhas Bom, eu gostei bastante desse vestido Achei ele bem em casamento E eu vou comprar ele Gastamos mil por enquanto Eu já tô no 20.700 Como eu não vi nada aqui nas novidades Que me chamou a atenção Vamos comprar uma coisa de cada tipo Compramos um vestido já Agora vamos comprar uma blusa Sempre falta blusa pra mim É uma coisa impressionante Sabe que eu gostei bastante desse cropped Eu achei ele muito lindo Vou comprar 1.500, gente, já gastou Tem que manurrar no meu cash Tem que gastar mais diamante agora Suéter Ai, não gosto de comprar isso, gente Sério mesmo Porque eu nunca uso Olha essa capa Comprei já 1.837 Nós já gastamos Estamos longe de 5.000 ainda Suéter, jaqueta Jaqueta é uma coisa que eu tenho que me segurar Porque eu gasto mesmo Podem ver aqui Já comprei umas coisas já Esse daqui eu vou comprar Com certeza Porque eu vou usar isso muito Gastamos 2.000 já Vamos pra coletes Não comprei nenhum colete Essa estação Se bem que não tem muita coisa Mas não dá nem pra enxergar ele direito Nossa, deixa eu ver em algum look Isso porque eu não tô enxergando Ai, gente Não gostei Eu gostei desse daqui Vamos deixar ele aqui Caso falte Ai, tô furlando as regras No meu próprio jogo Calças agora Tá Toda estação precisa de uma calça jeans Então eu vou comprar essa calça jeans aqui 2.307 Nós gastamos até agora Se eu errei Faz a conta aí comigo E me fala se eu errei Leggings Leggings a gente nunca usa A gente compra mil e nunca usa Vou deixar aqui Porque eu só tenho duas opções Shorts Ah, shorts não tem muito mais opções Não, obrigada Não, gente Tá tudo feio Tenho que ter respeito com o meu dinheiro Com coisa feia eu não vou gastar Saias Ai, o que que eu fico louca Eu sempre tô com um problema Eu tô com pouca saia Pouca opção de saia Então eu preciso comprar alguma saia mais corinha Uma coisa que eu posso usar com bastante coisa Porque aqui Nossa, gente Maravilhoso Perfeito Vale diamante ainda Macacão Eu gosto muito de macacão Mas tá difícil essa situação, gente Ó, esse aqui é muito fofo, né Gente, o que que é isso? Alguém me explica esse top look aqui? Horrível Faz nem sentido O meu tava bem melhor Ai, por favor Meu nome tem poucas opções, né Então fica bem difícil pra escolher Meias Eu adoro meia e meia calça Mas eles não atuam ali Então eles não colocam muita meia Nem muita meia calça Que me deixa meio triste Porque eu gosto Ah, essa aqui tá bem legal Vou comprar Gastamos R$2.650 por enquanto Vamos atacar direto Pro sapato que usam diamantes, né Pra não ficar mais pobre Do que eu já estou Botas Eu tô um pouco viciada em botas Ultimamente Ai, que bonita Agora eu tinha mudado a ideia Mas eu já cliquei em comprar Gastamos R$3.000 já R$3.048 agora Só falta mais R$2.000 Dessa tortura Joias Joias tá complicado, gente Tá tudo muito caro Eu tenho bem pouca coisa De joias, então E joias tem bastante valor em germante Então vamos lá Joias tem bastante aqui, né Outro brinco Outro brinco colorido Sim, eu quero esse brinco colorido Por favor, me dá R$3.258 nós gastamos até agora Eu tô precisando muito de colar Ai, olha só um colar de libelo lá Vou comprar R$3.740, gente Tão quase Então a gente vai de joias para bolsas O que eu tô procurando bastante em bolsa É bolsa de mão Que no caso só tem uma Então eu vou procurar mais bolsas de mão aqui Ai, essa tá bem bonita Essa também tá muito bonita Nossa, essa rosa aqui tá... Não, tá estranho Vou comprar essa daqui Dor no coração R$4.362 Tá acabando minha tortura Acessórios Bom, ainda tem acessórios e biquínis, né Então eu não posso gastar tudo Que eu não tenho muita coisa, não Ai, gente Desculpa, mas eu vou ter que burlar Vou ter que gastar cash agora Porque eu amei isso daqui Apenas amei Então vamos ver aqui Moda praia Ou roupazinhas Como vocês quiserem E ver alguma coisa em diamantes Que no caso não tem nada em diamantes Que bom, hein Não sei se eu compro um biquíni Porque essas coisas de colocar em cima Eu normalmente nunca uso Pior que eu já tenho a melhor peça daqui Eu acho Foi essa daqui Que eu não sei se vocês viram Mas vocês não podiam Não dava Pra comprar uma peça sem a outra Você tinha que comprar A parte de cima e a parte de baixo Uma loucura Então agora a gente vai Volta lá Com as coisas minhas curtidas E vamos comprar Uma peça de 500 Que tá faltando Eu vou comprar essa bolsa, gente Porque realmente Tô precisando de bolsas Então vamos lá E chegamos ao nosso 5.032 Gastei muita coisa, gente Tô quase chegando Nível 27 Essa semana Tô demorando um pouco mais Porque a gente acabou indo mal Em alguns realistas Tivemos alguns problemas Com algumas pessoas Que não se comprometeram E infelizmente A minha casa não tá mais aceitando pessoas Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado De me ver gastando dinheiro Se vocês quiserem mais vídeos Como esse Não, tô brincando, tá? Só se isso aqui tiver 200 curtidas Que eu faço outro vídeo Gastando muito dinheiro Eu gasto o dobro daí Aí vocês podem até escolher o quê Mas tem que ter 200 curtidas Muito obrigada Por terem assistido até aqui Não esquece de deixar o seu like De se inscrever De compartilhar esse vídeo Com a sua casa de moda De comprar o seu canudo ecológico Olha só A gente tá vendo você Usando canudo de plástico, tá? Que dura 5 minutos E você joga fora Eu tô vendo Tchau